Uma reflexão sobre alguns valores da nossa sociedade. É cada vez mais frequente nas páginas de polícia, dos diários, do noticiário da TV, a descrição de crimes hediondos praticados com requintes de perversão, de crueldade e, em consequência, vê-se a sociedade chocada, coado com essa violência que não tem mais limite. E é por isso que nós buscamos justificativas com especialistas que conseguem, de alguma forma, explicar o que está acontecendo com o ser humano. Um desses profissionais é um psiquiatra forense, que é uma referência nesse mistério, atuando há mais de três décadas nessa área. E já se tornou, inclusive, como eu disse, referência para juízes, advogados e a própria imprensa. E ele é parceiro do todo seu. E nosso querido amigo está hoje conosco para nos esclarecer sobre esse assunto tão pavoroso. Recebo, mais uma vez, o doutor Guido Palomba. Boa noite, querido convite. Boa noite, prazer em vê-lo. Muito obrigado pelo seu convite. Imagina, passo agora todo dia pelo seu escritório, está lá bonito, na República do Líbano. Muito obrigado, ouviu? Por favor, está na sua casa. Não se levante, Guido, pelo amor de Deus. Eu estava comentando essa história agora há pouco, querido amigo, sobre esses casos de pessoas que eram consideradas, vamos dizer, normais, aspas, normais, porque para a sua especialidade médica, ninguém é normal. Mas, de repente, tornam-se assassinos brutais. Será que a sociedade, ela mesmo, está pior, está mais doente, está mais violenta, ou é impressão minha? Rony, a sua pergunta, primeiro, muito obrigado pelo seu convite. Eu me sinto extremamente honrado. Ah, não. Quando eu venho aqui. A honra é minha, pode ter certeza. Muito obrigado. Obrigado, querido. Bem, esses crimes inusitados, esses crimes bárbaros, que chamam atenção, que surpreendem pela forma como eles são praticados, normalmente são crimes de pessoas que são doentes mentais ou têm problemas mentais. Eu explico melhor para você. Eu ofendo uma pessoa, a pessoa me ofende. Eu dou um soco numa pessoa, a pessoa me dá um soco. Eu estou sem dinheiro, eu mato a pessoa para ficar com a carteira dela. Tudo isso é absolutamente condenável, moralmente e legalmente. Mas é compreensível do ponto de vista psicológico. Eu estou sem dinheiro, eu pego, eu fui ofendido, ofendo, etc. É compreensível psicologicamente. Agora, digamos uma pessoa que entre num cinema com uma metralhadora carregada, dispare essa metralhadora contra pessoas que ela nunca viu, e ainda mata pessoas e ainda é presa com uma metralhadora carregada, sem esboçar reação, sem reivindicar nada, sem roubar nada, absolutamente, sem nexo. Este crime é incompreensível psicologicamente. Todas as vezes que nós não compreendemos psicologicamente um crime, pode ter certeza, foi praticado por doente mental. O psicótico, ele tem uma coisa, inclusive, Guido, que eu acho muito mais forte. Ele é sedutor. O psicótico te convence de coisas que você, ele te pede dinheiro e você dá. Ele, não é engraçado isso? Como ele consegue isso? É, porque esse seria o psicopata. Nós temos uma diferença. Perdão, é uma questão semântica, mas para um médico... É, mas é muito semelhante. O psicótico é aquele que delira e alucina. Então, por exemplo, ele escuta vozes, ele escuta, ele sente-se perseguido. E para ele, aquelas vozes e aquela perseguição é o mundo real dele. Entre a loucura e a realidade, ele sempre vai ficar com a loucura. Então, esse é o psicótico. Então, este é, entre aspas, é uma pessoa estranha, esquisita. Ela vai chamar a atenção aonde ela entrar. Porque é um comportamento absolutamente inusitado. Agora, entre a loucura e a normalidade mental, existe o interregno. Da mesma forma que entre a noite e o dia, existe a aurora. Então, existem esses indivíduos que ficam, digamos, na aurora entre a loucura e a normalidade. Que são os psicopatas. Esses podem ser sedutores. Eles podem contar histórias lindas, maravilhosas. Que a gente acredita. Acredita. E isto faz parte do plano mórbido dele. Porque no fundo, no fundo, o que ele quer é atingir aquela vontade deformada. E para atingir aquela vontade deformada, ele conta história, ele seduz. Ele é capaz de artimanhas incríveis. Porque tem um outro detalhe. Na psicopatia, nesses psicopatas, não altera a inteligência. A inteligência permanece íntegra. Então, ele usa a inteligência para o mal. Entendo. Entendo. Agora, o que pode levar uma pessoa a ter essa mudança de comportamento tão radical? Porque, hoje em dia, a gente não fala estresse, estresse, estresse. Será que é um agravante nessa história que se desperte essa segunda personalidade? Ou isso já é uma coisa química? Ou genética? Sei lá. Rônia, a sua pergunta é importantíssima. Ela é fundamental. O ser humano, ele é biológico, psicológico, social e cultural. Dentro desse contexto é que ele deve ser entendido. Essas pessoas deformadas moralmente, deformadas psicologicamente, sempre são pessoas que têm isso no seu orgânico. É constitucional. Eu costumo chamar de potência. Ele tem potência para fazer aqueles atos anormais. Agora, esta potência, ela precisa de algum fator desencadeante. Então, ela coloca potência em ato. O que vocês, psiquiatra, chamam de gatilho, é isso? O gatilho, exatamente. O fator desencadeante. Então, é uma questão de potência e ato. Se eu não tenho potência para delinquência, nenhuma dessas situações adversas, essas vivências dolorosas, me farão delinquir. Ao passo que, se eu tiver uma potência pequena e muito fator adverso, eu vou delinquir também. Então, é uma questão de potenciado. Como é que o psiquiatra forense encara esses casos? Bom, esses casos, os casos de doentes mentais, eles devem ser, por exemplo, digamos de um criminoso doente mental. Então, ele é absolvido do crime, porque ele não cometeu o crime por ser criminoso comum. Ele cometeu o crime por ser doente. Mas acontece que ele apresenta periculosidade social. Então, ele não pode ficar solto, porque se ele ficar solto, ele pode cometer um outro delito. Então, ele deve ser recolhido para um lugar, para salvar a guarda social. Ou seja, nos antigos manicômios judiciários. E a diferença entre este doente criminoso e um criminoso comum é que, no caso do doente mental, ele só volta para a rua se cessar a periculosidade. Então, ele pode ficar, por um delito até mais simples, ele pode ficar muitos anos longe da sociedade por ser uma pessoa perigosa. Ao passo que, no criminoso comum, ele volta para a sociedade assim que termina a pena. Existe alguma forma de identificar, vamos dizer, possíveis transtornos mentais nessas pessoas? Rony, a sua pergunta também é muito importante. Sim, existe. Mas ela é um conjunto de sinais e sintomas que são tantos que, se nós falarmos aqui alguns, todas as pessoas vão falar, puxa, eu tenho... Ou vão identificar num filho, num parente, então é melhor não falar. Porque é um conjunto grande de sinais e sintomas clínicos que eles se encaixam como se fossem peças de um quebra-cabeça para formar uma determinada imagem. Agora, um, por exemplo, uma irritabilidade, uma agressividade, uma tristeza, são fatos absolutamente normais no dia a dia de todos os seres humanos. Então, não é isso que vai dar o diagnóstico e nem determinar que esta pessoa padece disto ou daquilo. É só o conjunto de sinais e sintomas. Ou seja, aí está. Por que a gente não deve elencar todas essas coisas? Porque alguém vai imaginar que é um psicopata ou um psicótico ou qualquer coisa. Exatamente. Eu entendi. Agora, como é que a psiquiatria atua com esses indivíduos que deixam de ser cidadãos normais e passam a ser considerados por nós outros aqui na sociedade como monstros? Bom, a minha opinião é que esses casos que são considerados como monstros, pelo menos até este momento dado da história, eu estou com, me formei em 74, são, quantos anos tem? São quase 40 anos. 40 anos. 40 anos, vai fazer, é, agora vai fazer. 40 anos de exercício de outurno da psiquiatria forense. Eu nunca vi um monstro se recuperar. Nunca. Ele nasce monstro e morre monstro. Então, algumas tentativas de colocar monstros na rua de pessoas, na minha concepção, pessoas bem intencionadas, mas desviados culturalmente, ou doutrinariamente, ou cientificamente, nenhuma deu certo. Eles reincidem com uma facilidade muito grande. Às vezes, eles reincidem de uma forma mais aprimorada do que o primeiro delito. Então, por exemplo, se no primeiro delito eles cometeram determinados atos pelos quais eles foram descobertos depois, no outro crime ele não comete mais. Eles se aprimoram. Essa é a grande verdade. Ou seja, ele aprende com o próprio erro? Aprende. Aprende com o próprio erro. Não vai cometer aquele mesmo... Os mesmos erros que ele cometeu da primeira vez. Tem casos clássicos da história da criminologia. Por exemplo, o Chico Picadinho. O famoso Chico Picadinho. Ele comete um delito... Quer dizer, é um caso clássico que é conhecido de muitas pessoas. É um clássico da literatura criminal paulista e brasileira. Ele comete um delito de determinada forma, picando uma moça e tal. E ele foi pego porque a mala na qual ele carregou os pedaços da vítima começou a sair sangue. Então, no segundo crime que ele praticou, ele teve um... é preciso dizer que ele teve um laudo favorável, na minha concepção, absolutamente mal dado. Dizendo que ele não tinha mais periculosidade social. Depois de nove meses, ele comete um delito semelhante. Só que da segunda vez, ele embalou os pedaços da vítima em sacos plásticos, por exemplo. Então, ele... de certa forma, é um aprimoramento, não é? Mas como é que pode soltar um homem, quer dizer, um técnico, que isso é... claro que é uma perícia técnica que se faz. Sim, claro, claro. E solta um homem com... que pode propor uma periculosidade deste nível. Rony, você toca num ponto que é fantástico. Você deve ficar doido com essas coisas. Eu fico. É verdade. Você toca num ponto que eu tenho escrito sistematicamente. Eu tenho um livro seu, eu tenho um aqui, inclusive, no camarim, que eu leio. Ah, eu trouxe um outro para você também. Posso te dar? Pode, claro. É, na nossa academia de medicina. Eu trouxe para não vir com as mãos abanando. Ah, que bonitinho. É um livro de história. Ah, já está. Já está frisado. Linda a capa, hein? Que beleza. Livro de história. É, é um livro... eu sei que você gosta muito de história. Olha que bonito aqui. Olha o guido aqui, que lindo que está. Bacana, ó. Está vendo? Fecha aqui. Ah, eu que bonitinho, olha. Está bonito aqui. Bom, você gosta também muito de artes plásticas, né? Gosto demais, adoro. Você sabe que eu fiquei muito emocionado no seu programa de terça-feira, que nós temos um... É, meu querido irmão. É, meu também. Meu também. Fiquei muito emocionado. Um programa fantástico. que você fez uma homenagem maravilhosa para o nosso querido amigo Gustavo Rosa, não é? É, eu... Enfim. Pois é. Bom, na sua opinião, existe alguma possibilidade dessa situação que eu diria que acontece hoje mudar e a sociedade se chocar menos com o que está acontecendo? Ou não? Essa coisa dos crimes brutais, a ideia de recrudescer, aumentar... Olha, Rony, é como eu estava falando agora para você. Eu ando sistematicamente escrevendo sobre um tema que é a decadência da psiquiatria contemporânea. Eu acho que ela é decadente. Extremamente decadente. Com todo respeito aos meus colegas. Por que, decadente? Porque ela foi nivelada por baixo. Há uma... Hoje há um exagero de comprometimento com os remédios. Então hoje se dá antidepressivos para tensão premestral, para emagrecer, para engordar, para parar de fumar. Eu acho isso um absurdo. Também acho. E então, isto somente foi possível porque a doutrina psiquiátrica clássica, ela foi nivelada por baixo. Claro que há interesses das indústrias farmacêuticas, mas enfim, não vem ao caso. Mas que há uma decadência da psiquiatria, infelizmente, esta decadência, ela tomou também a psiquiatria forense. E hoje nós temos casos que são difíceis para a própria sociedade de pessoas que vão à liberdade, na minha concepção, sem nenhuma possibilidade. Vamos acabar um dia de falar aqui do Chico Picadinho, né? Querido amigo, obrigado mais uma vez por ter vindo, sempre elegante, sempre tão informado, obrigado de coração. Ora, nós recebemos, quero agradecer muito a presença deste impecável psiquiatra, que é a referência hoje, quando a história é psiquiatria forense, doutor Guido Palombo, quer deixar algum recado? Eu quero agradecer imensamente você, essa oportunidade maravilhosa de estar aqui no seu programa. Para mim é uma honra muito grande que eu sou seu fã. Obrigado. E ainda estar aqui, para mim é um privilégio muito grande. Muito obrigado. Obrigado, obrigado, Guido. Obrigado de coração, volte sempre. Muito obrigado. Ó, você sabe que eu tenho um gosto musical, eu diria, razoável, né? Então eu vou pedir que você fique bem aí para um pocket show bacanérrimo em dois minutos. Não vai desafinar comigo, né? Todo o seu é só harmônico. E aliás, só é harmônico quando eu estou com você. Um beijo.